Olá, tudo bem, gente? O Vida Sonora vai ao ar para a gente falar de som, de impacto do som, de cidades, de pessoas. E hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um tema que tem me chamado atenção nesse momento de explosão digital, né? Muitas pessoas dando voz às suas personalidades, aos seus conteúdos e buscando atenção, né? Tentando estabelecer uma relação com seus fãs ou criar uma legião de fãs. A gente já vinha acompanhando essa tendência, né? Que estava todo mundo virando blogueiro e agora a gente tem esse boom. Então, assim, algumas das perguntas que me surgem, assim, é para todo mundo, de fato, começar a botar conteúdo, né? A gente acaba, não acabaria, talvez, acho que todo mundo que quer, óbvio, precisa se expressar e fazer o que acha, né? E a gente também, talvez, vai entendendo o que isso vai significar daqui a pouco. Mas também eu fico me perguntando a frequência disso. Então, assim, bom, a primeira coisa que eu queria tratar é da questão da voz. Bom, a gente perdeu a proximidade, então a presença humana, né? O encontro. A gente não tem cheiro, a gente não tem a sensação da presença, o que eu chamo de emanação. A gente perdeu muita coisa, né? Nesse momento. Então, o que a gente mais tem agora de marca é a nossa própria voz. E voz num sentido mais amplo, né? Voz no sentido do conteúdo, voz no sentido da voz em si, do próprio som e além dessa coisa chapada aqui no vídeo que é a nossa imagem. Mas essa questão da voz me parece bem central. E eu, assim, tenho algumas perguntas, tenho algumas dicas. Falando de perguntas, o que a gente realmente deseja deixar de legado para o mundo? O que a gente realmente deseja dar voz? E deixar transparecer através da nossa voz, do nosso corpo que vem aqui diante das câmeras falar. Então, acho que essa é uma pergunta constante, porque a gente não está para brincadeira nesse momento, né, gente? O momento é sério, seríssimo. Então, acho que falando de comunicação, a primeira pergunta é o que a gente precisa e quer falar? O que realmente é relevante a gente falar? Então, acho que essa é uma pergunta que precisa nos acompanhar. Falando de dicas, muito importante, gente, fundamental, ter muito claro a questão do conteúdo, mas também ter um controle do volume da própria voz. Eu vejo muita gente gritando, gesticulando, falando alto. Isso gera uma certa repulsa, porque é tanta live, é tanto conteúdo, que quando você vê alguém falando baixo, não sei o que, você já fica mais propensa a olhar, a querer entender o que é. Então, fundamental, relaxar e proporcionar uma experiência, pelo menos, calmante, né, tranquila. A gente não precisa, na era antiga, eu já chamo de era antiga ou antes da pandemia, gente, porque, né, pra mim a pandemia é antes e pós-Cristo, né, antes e depois da pandemia, pra mim vai ser a mesma coisa. Então, assim, antes da pandemia, as marcas estavam gritando há décadas pra chamar atenção. Agora, é... As pessoas estão de saco cheio de excesso de lives, por exemplo, né, muita gente falando o tempo inteiro. Excesso de... De conteúdo, né, de informação. Então, pausa pra respirar. Segunda coisa, pausas. Fundamental as pausas. A gente precisa deixar que o outro consiga assimilar. E uma coisa fundamental, gente, é não chegar com cagação de regra. A gente não quer mais saber disso. As pessoas estão achando que elas estão sabendo de tudo e talvez estejam. Porque a gente tá tão sem referência. Então, assim, tem muita gente, né, que tá achando que tá sabendo e não quer muita gente cagando regra. Então, eu acho que esse é um ponto importante também. Então, seriam três pontos. Volume da sua voz. Volume e tonalidade. Se você começa a falar muito agudo, tem que falar um pouco mais grave e num volume bacana. Conteúdo. Entender exatamente o que você quer deixar de legado, né. E o ponto três, fundamental, gente, é a gente entender bem o nosso público, quem tá na nossa frente. E se realmente é relevante, né, o conteúdo, né, o que a gente deseja dar voz. Então, eu deixo aí essas perguntas e essas dicas pra como a gente vai se colocar a partir de agora, né. O que a gente quer realmente dizer. Eu acho que essa é uma grande interrogação que a gente precisa se perguntar todos os dias. Que a gente vai abrir uma câmera e vai deixar alguma coisa. Então, gente, fica aqui. Eu deixo aqui essa pergunta com vocês. Se vocês quiserem fazer algum comentário sobre essa questão da relevância dos conteúdos. Por favor, vamos abrir o diálogo. Que eu acho que a hora e a era do diálogo é agora, né. Beijo pra vocês. E até semana que vem, gente. Tchau.